Música É na periferia lagunar de Maceió que está localizada a escola Estrela do Mar. Um projeto desenvolvido por uma organização não governamental que faz da educação um veículo de excelência na formação de cidadãos ricos em valores humanos. Bom, nós começamos com o nosso trabalho em 2004 com apenas 20 crianças da comunidade de bebedouro. Hoje a gente está atendendo a 150 crianças. É evidente que a gente precisou de parceiros para conseguir fazer essa diferença, fazer essa transição. E é isso que a gente está tentando mudar. É esse ciclo de dificuldades que a gente encontra nas escolas públicas que a gente quer, na verdade, modificar. E é um projeto que vai muitos anos aí pela frente e muitos apoios que a gente vai precisar de fato para isso acontecer. E além de quebrar, é evidente que a educação vai quebrar o ciclo da pobreza onde nossas crianças estão inseridas. Onde é que está o banco? Onde é que está o banco? Aqui é onde? É esse daqui? Não, não. Não, não. Ah, é esse aqui? É. E aí vamos ver se as vovó mostram para a gente no Brasil. Vamos procurar uma vovó aqui para nos mostrar no Brasil. Vamos para a vovó Terezinha. Vovó Terezinha, você já sabe o que é isso? Adote uma vovó é, sem dúvida, um dos projetos mais interessantes que é desenvolvido pela escola. O projeto é desenvolvido com o objetivo de estimular o voluntariado e a aplicação prática de valores humanos. Em visitas, há 40 senhoras idosas abrigadas pela Casa para a Velhice, Luísa Marilati. A criança sai, anda esse pedacinho da escola, do colégio delas, para aqui e conversa com todas as senhoras daqui, né? Aí elas gostam, acham bom. E a gente também. Porque elas ficam aqui sem ninguém, quase ninguém. E aí a gente vem para trazer amor, paz, carinho. A gente traz as crianças porque as crianças, elas trazem mais alegria para os avós. E é muito bom a gente ter esse tempo com eles. Passar amor para eles e sentir que também um dia eles vão ser também velhos, idosos, iguais a eles. Uma das nossas idosas, eu estava trazendo ela ali do chalé para cá e ela disse, como é bom ter uma visita dessa. Porque pelo menos aí o nosso dia fica preenchido, fica movimentado e aí fica tudo mais feliz. Ela canta, ela fala com a gente, abraça a gente, né? É uma coisa boa quando ela chega aqui alegre. Se a gente estiver triste, fica alegre, né? Tchau, papá. Tchau, papá. Tchau, papá.